Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero mandar um abraço para o apiários Mel Dudu, lá de Minas. Conversei com ele essa semana, pedi para ele se inscrever aqui no canal e ele aceitou na hora. Foi muito gente boa comigo, então, meu amigo, que Deus te abençoe na apicultura e na sua vida como um todo, que a gente possa prosperar muito ainda nessa caminhada. Bora para o vídeo! Olá, meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai fazer um resgate de uma forma um pouco diferente. É um resgate dentro de um portão, mas a primeira coisa que a gente fez foi vir aqui para o apiário. A gente veio buscar um quadro de cria em uma caixa. Esse quadro de cria, ele muda completamente a situação na hora de fazer a captura. Esse é um enxame recém-chegado na casa de uma pessoa e, muito provavelmente, elas ainda não fizeram favo, a rainha ainda não colocou os seus ovos. Então, esse favo de cria, ele ajuda muito a fazer com que a nossa captura seja bem-sucedida. Então, a gente vai pegar esse quadro aqui. A gente não vai poder ficar mostrando muita coisa porque estamos com um pouquinho de pressa, mas aí a gente mostra o quadro depois para vocês, qual é o tipo de quadro que a gente prefere pegar e aí a gente mostra todo o trabalho feito lá na casa. Então, bora lá e, se Deus quiser, vai ser mais uma captura que vai dar certo. Ó, pessoal, o ideal é isso aqui, ó. O quadro de cria, ele tem bastante cria aberta, porque aí sim elas pegam para cuidar disso aqui e a chance da captura dar certo é muito maior. Então, gente, aqui é o seguinte, ó. Elas estão entrando por ali. Eu já coloquei a caixa com o quadro de cria lá em cima. E aí a gente está soltando os parafusos porque a gente vai tentar jogar a fumaça por baixo para tentar ir tocando elas lá por cima. Porque aí você está desparafusando. Aí a gente só vai tirar mais esse parafuso que ela está mexendo agora. Vamos começar a jogar a fumaça de baixo para cima, ver se elas vão para lá. Aí, gente, ó. A gente está jogando a fumaça lá por baixo. Elas estão começando já a encontrar a caixa ali porque já tem o cheiro das crias. Ainda não estão direcionadas 100%, mas já começaram aí. Ó, pessoal, a gente está batendo fumaça contínua. Cada pouquinho a gente joga um pouquinho de fumaça. E elas estão indo para dentro da caixa, ó. Ainda não pegaram aquele ritmo doido para dentro, mas já estão indo para dentro da caixa. Bom, pessoal, acabou escurecendo muito rápido. A gente precisa correr para conseguir terminar de fazer a captura e já levar para o sítio naquele mesmo dia porque a gente não podia deixar o enxame lá. Então, a gente não conseguiu gravar mais. A gente estava só em duas, então também ficava complicado a correria, fazer a gravação. Mas eu acredito que o mais importante que eu queria mostrar nesse vídeo era essa parte que eu consegui, que é mostrar o tipo de quadro que a gente pega lá no sítio para usar como um atrativo, né? Para fazer as abelhas ficarem, pararem na caixa quando a gente estiver ali jogando a fumaça e mostrar como é que foi também a parte da gente jogando a fumaça por baixo e elas irem saindo calmas, sem revolta, tudo numa boa e indo para dentro da caixa. Então, depois eu faço um vídeo mostrando um enxame para vocês, mas nesse vídeo o que eu queria mostrar era essa parte mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que essa ideia ajude vocês de ir lá no apiário e pegar um quadro já com crias abertas e colocar na caixa que você vai fazer a captura. Se você gostou, não se esqueça. Deixa o like aqui no vídeo, que isso me ajuda demais a fazer esse vídeo ir mais longe. Se inscreve no canal se você for novo por aqui e ativa o sininho para saber sempre que eu postar vídeo novo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários e compartilha esse vídeo com quem você sabe que gosta de apicultura. Até a próxima, pessoal!